E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem está falando com vocês é o Panda, galera Tô aqui, nesse jogo Olha o gráfico desse jogo, galera É... jogo de RPG Porém, ele ainda tá em É em CBT, né Closet Beta, mas dá pra você baixar Porque ele tá na Play Store, galera O jogo aí tem esse gráfico bonito Mas porém, ele tem auto-ataque Que é só apertar aqui que ele vai procurar algum alvo Pra bater, você não tem botão de apertar, ó Mesmo apertando aqui na tela Ele não Bate, só se rila Skill Dá uma zinha Skill aqui também Foi mal Esse de grilo É do jogo Olha que maneiro também, galera Movimentação O que não gostei também Fica aparecendo esse mapa aqui na tela, velho Não quero ver mapa Quero ver o personagem, né, velho Quando bate, ó Olha que maneiro, galera, correndo E também, ó Tem essa montaria Por enquanto É a única aí que Eu vi o pessoal Na verdade Eu não vi ninguém passando Do nível 27 Porque parece que tá bugado Aqui a missão E ninguém consegue passar O jogo é esse, galera Eu vou deixar o link aí Caso vocês queiram tentar Não vou dizer que o jogo é Pô O jogo é massa O jogo vale a pena jogar Porque Ele está bem no iniciozinho Como vocês podem ver Não tem muita coisa aqui na tela Não tem muita informação, ó O gráfico do jogo realmente está bonito Ele está pesando um 250 Mas o APK deve dar uns 300 MB aí Com esse gráfico aqui Topzão, mano E tem duas novas classes Que vai sair Então Só esperar, mano Tem que ver aí O que vai ser desse jogo Se ele vai continuar Com esse automático aqui Que é meio sem graça Vou mostrar aqui pra vocês, ó Calma aí Ó Vendo, ó Eu não faço nada Só boneco Então Esse é o ponto Que eu não gostei dele Se ele fosse manual Ia ser um jogo Top demais, galera Porque Ele tem um gráfico Ele tem Tem uma emissão maneira A DG dele é difícil Até pro modo automático Porque ele quase morreu Eu penso Deixou quase o meu personagem morrer Então O jogo é maneiro Porém, né O modo automático Estraga ele Mas se você Quiser Tentar aí o jogo Vai Tá aí na descrição Beleza, galera? Então é isso aí Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau